Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom tropa, iniciando um novo servidorzinho aqui né galera Lembrando que esse vídeo foi gravado antes da atualização, tá tropa? Tem uma notícia boa e uma notícia ruim pra trazer pra você, né pra ti, ó Vem pra ti, vem? Toma na testa, vem pra ti, só mais um você já morre Toma uma gazela, calma, você já tomou, eu vou botar Ai meu Deus, você usou um reviver pra ti, ó, você vai morrer de qualquer jeito Toma 47 de novo, toma, opa, errei Vai tomar mais um, pra ti, você deve ser, você vou usar Você usou seu reviver na tua pra ti, ó, você vai tá aqui pra ti Você não vai correr do alfa, bem, você vai morrer Oxi, tá transportando platinóveis? É, platinóveis você pode até salvar seu loot Oxi, filha da mãe Vou esperar ele abrir aqui galera, eu tô sem luz, sem nada Tome Ai filho da mãe, ele me deu 110 de dança Bom, não perdi nada, mas ele perdeu o reviver pelo menos, né Galera, hoje era pra mim que tá trazendo aí o início de uma série, né tropa De um vídeo que eu gravei num segundo vlog, que eu comecei ontem, né tropa Mas, infelizmente né galera, meu celular veio atifar, tropa É isso mesmo, né, pra quem não sabia, né galera Eu jogava aí num Poco X3 Pro, tá galera, o celular da Xiaomi E já vou trazer logo uma dica pra vocês, galera Pra você que tem um Xiaomi, um Poco X3 Pro Por exemplo, principalmente né galera, um Poco X3 Pro Galera, você pode ter o seu celular há um ano, dois anos Sei lá quanto tempo você tem no seu celular Mas tenha a certeza de uma coisa Esse teu celular vai dar problema, tá galera Não é porque eu usava o celular 24 horas pra jogo e tipo de coisa Que o celular pifou por causa disso não, tá galera Esse celular tá dando muito problema, galera Se você pesquisar na internet por aí, você vai ver que tem muita gente É como se fosse um defeito do próprio celular de fábrica, galera O celular realmente dá muito problema com o tempo, tá É um conselho que eu dou pra você, pessoal Se você tá pensando em comprar um celular, galera Não compra o Poco X3 Pro, tá Esse celular tá dando muito problema, galera Tem um celular da Xiaomi Poco também Que ele é 8GB de RAM, galera Esse celular até agora eu não vi ninguém falando mal desse celular, tá galera Ao contrário, vi muita gente falando muito bem nesse celular, tropa Tem um celular também da Motorola, enfim, galera Tem vários outros celulares aí que são muito bons, né galera E vejo muito aí falando bem Já o Poco X3 Pro, galera, infelizmente, tá com defeito bem complicado, galera O meu mesmo ontem, né tropa Como eu já vi falar pra vocês em outros vídeos É o problema do celular, né galera A primeira coisa que aconteceu nele Foi quando eu atualizei, né galera As configurações dele Então pra mim uma configuração aí do Android, né galera E eu atualizei E depois dessa atualização, tropa Já veio um bug aí do gravador, né galera Quando você usa o gravador pra gravar a tela do celular, tá Era um gravador muito bom Porém, depois que eu baixei essa atualização, né Depois que o celular foi atualizado Todos os celulares deste alma e do Poco X3 Pro Ficou com esse bug do gravador de tela, tropa Já ficou com aquele bug tremendo a voz, né galera Por isso que eu tive que baixar outro aplicativo Enfim, todo mundo que tinha celular, galera Teve que baixar outro aplicativo pra gravar o áudio Pra gravar aí a tela do seu celular, tá Por quê? Porque o gravador do próprio celular Não tem como arrumar, galera O celular já foi atualizado de novo Várias e várias outras vezes E remover a atualização, ó Não resolve o problema, não, galera Depois que foi atualizado Não adianta mais o que... Não tem mais o que fazer, galera Infelizmente o celular não volta o que era antes, tá Ele simplesmente fica com esse bug aí pro resto da vida Então, se você tem Poco X3 Pro Com certeza o celular também já tá com o gravador pifado, né O gravador não funciona Funciona, né, tropa Só que o áudio fica uma porcaria, né, bem Enfim, galera Depois desse problema O próximo problema que apareceu Foi a questão do celular esquentar, né, tropa O celular começou a esquentar muito, muito mesmo, né Não é só por causa do jogo Last Slime, tá, galera Outros jogos, às vezes, até jogava sem esquentar, tropa Só que, às vezes, no carregador mesmo Você carregando ali, sem estar jogando, sem nada O celular simplesmente ali, quieto Carregando Ele do nada esquentava, tropa Do nada mesmo Incrível que parece, galera Alguns celulares, né Parece ser normal o celular esquentar Esse tipo de coisa Mas não é normal, galera Esse negócio do celular esquentar Esse tipo de coisa não é normal, tropa Pode ter certeza que isso aí Mais cedo ou mais tarde Vai dar problema Sem falar que é perigoso também, né, tropa Bom, então, galera Esse foi o segundo problema, né A questão do celular ficar esquentando, né, tropa E o terceiro problema, galera Foi do botão Home ali, né O botãozinho que você usa pra apagar Ou acender a tela, tá, galera Foi outro problema também que apareceu Foi o terceiro problema, tropa Foi até há pouco tempo atrás, né E agora, galera O outro problema foi No caso, ontem Eu tava jogando, né, galera E do nada A tela ficou branca E desligou o celular, tropa E aí o celular simplesmente Não liga mais, tropa Com certeza foi algum circuito Na placa Enfim, galera Deve ser alguma coisa aí Que é um pouco mais séria, né, tropa Compensa arrumar? Não, velho Não compensa arrumar, tá Eu, por exemplo Não vou mandar arrumar, galera Por causa disso, né Porque eu já comprei o outro celular Já tá a caminho, né Tá em Brasília lá Até chegar aqui no interior Do Mato Grosso Vai demorar mais ou menos Uns dois, três dias, né Não sei como é que funciona Esse feriado aí agora É, mas enfim, tropa Provavelmente Até semana que vem Segunda-feira Já vou estar com esse outro celular Tá bom? Também, galera Infelizmente, né Os vídeos que eu gravei ontem, tropa Eu realmente, galera Eu fiquei muito triste, galera Muito triste mesmo Não é pelo celular ter quebrado, galera É pelo celular ter pifado, né Até porque eu já tinha Já tenho pedido outro celular Então já tava chegar Mas eu fiquei muito triste, galera Muito sentido mesmo Ah, mano Foi a questão dos vídeos, galera E por que eu fiquei sentido, galera Porque os vídeos ficou muito bons, galera Os vídeos do servidor Que eu joguei ontem, galera Ficou simplesmente perfeito, tropa Eu acho que eu nunca tinha feito Um vídeo tão legal Tão divertido Igual os vídeos que eu gravei ontem, tropa Tinha seis vídeos já Do início do servidor, tropa E era só vídeo de 20 minutos, bem É isso mesmo, Platinho Não é isso que... Com certeza agora Até você vai ficar triste, né Platinho Pra você que é fã do Alpha, né Bem, imagina, tropa Seis vídeos de 20 minutos, galera E são os melhores vídeos Que eu já gravei na minha vida, galera Literalmente os melhores mesmo Eu mesmo fiquei apaixonado, galera Até chorei na hora de gravar os vídeos E meu Deus do céu Os Platinho Vai ficar louco assistindo esses vídeos E infelizmente, né, galera Eu não consigo nem tirar Esses vídeos do celular, tropa Porque tem que mandar arrumar o celular Pra poder conseguir ligar ele Pra você conseguir tirar ali Os vídeos que tá no celular, tá, galera E mesmo que tirasse também Não compensaria, né, galera Que são seis vídeos já no início do servidor No primeiro dia, né, tropa E aí depois teria que ter continuação No servidor O que seria magnificamente perfeito, né, bem Porém, não tem como, né, galera Você for até lá chegar o outro celular O jogo já vai ter acabado, né O servidor, esse tipo de coisa Tem o meu iPhone, né, galera Que eu poderia muito bem Continuar o servidor no iPhone Só que daí eu vou continuar O servidor já começando No segundo dia, né, tropa E perdido os vídeos ali Do começo, do primeiro dia Do servidor, né, galera Que foi os vídeos Que ficou simplesmente perfeito, né, tropa Infelizmente, né, galera Foi isso que aconteceu, né Acabei ficando sem o celular É... Vou continuar trazendo o vídeo Pra vocês, tá, galera Eu tenho três vídeos aqui Desse servidor Que eu gravei pra vocês Tava aqui no computador guardado Então eu resolvi editar O áudio dele aqui pra vocês E postando eles aí, galera Pra hoje e amanhã pra vocês, tá bom Provavelmente amanhã Ou depois já chega Esse outro celular, galera Se não chegar É certeza que até Segunda-feira já chega, né, bem Hoje, galera Pra dizer pra vocês, tá bom Que vocês não vão ficar sem vídeo, tá, Platinowski Não precisa chorar e gritar, Platinowski Vocês não vão ficar sem vídeo Bem, o Alfa não vai fazer isso, tá Por quê? Porque o Alfa não é o tipo de pessoa Que pensa num problema, né, galera Eu penso na solução, tá bom Então pode ser certeza Que eu já vou dar um jeitinho aí Vou jogar com o iPhone Na conta nova Vou criar uma conta nova aí Vou jogar com o iPhone Começar um novo servidor É bem difícil, né, Platinowski Mas quem quer facilidade Não quer resultado, né, Platinowski Pra você que tava pensando Que ia ficar sem vídeo Até chegar o outro celular Não se preocupe, tá, Platinowski Você não vai ficar sem vídeo, beleza Foi isso também, galera Nesse tempo Me deu uma oportunidade De pensar, né, galera Eu tava pensando em escrever um livro, né, tropa Contando um pouco da Da história aí desse personagem, né, galera Como foi criado esse personagem Esse tipo de coisa Então eu já até comecei, galera A escrever esse livro, tá Já tem seis páginas desse livro já E depois eu trago mais novidades Pra vocês aí, tá bom Aí pra frente eu falo pra vocês aí Qual que é o objetivo desse livro Como que vai funcionar tudo Tá bom, tropa Então se você não é inscrito no canal Já se inscreve também E deixa o seu like bem Agora vamos lá pros vídeos Não, eu já tô Acabou de tomar uma cutelada Na tramontinha Aqui no meio das costelas Arranquei uma lasca do lombo dele Acho que ele foi andando, né, tropa Coitado dele Pati essa tua costela Que eu vou assar no espeto, bem Porque agora o Alpha Tá com raiva Eu vou assar as costelas do platinho no espeto Ando em raiva Agora só Deus me ajuda, né, tropa Porque agora Começar o servidor É, no iPhone É, no iPhone a conta nova, né, galera Sem planador Sem, sem, até bicicleta, né Bom, mas bicicleta dá pra você comprar ainda por 10 Cuponzinho lá, né, galera Mas eu não vou comprar Obviamente Já falei que não vou gastar dinheiro nesse jogo Aba Beleza Ó, deve um bole Tá bom que já tinha trazido, galera Já tinha marcado essa base Que eu tava só atirando os caras a armar, galera E o pior que eu avisei pra esses platinho aqui, tropa Eu falei, platinho, eu vou te raidar Não adianta você juntar loot Aí eles começaram a upar aqui Só pra deixar uma parede de pedra ainda Ah, bamba Acho que eles não acreditou no alfa, né, galera Que eu ia raidar Eu falei, platinho Não adianta farmar Que vocês vão ser raidado Mas eu nem lembro Por que eu tinha marcado esses platinhos aqui, tropa Mas eu sei porque eu marquei eles e falei Eu vou raidar vocês Não adianta vocês farmar Que vocês vão tomar raid Vocês vão farmar à toa Vocês vão fazer ser escravo do alfa, mano Escravo de joal farmar Que cachando dó Já viu essa musiquinha? Uma musiquinha que eu escutei na época da escola, galera Que eu não estudava ainda Quando era época de infância, né Como diz o outro Na época que eu era jovem Platinho Ô, meu Deus do céu Eu vendo essas armas aqui, galera No chão Eu lembro do vídeo que eu gravei pra vocês, galera No outro celular Provavelmente ainda mais pra frente, né, galera Não sei se eu vou conseguir arrumar ele ainda Eu vou ver se eu consigo tirar os vídeos dele Sem precisar de gastar muito dinheiro, né, tropa Pra poder arrumar o celular Esse tipo de coisa, tá Se eu conseguir Eu vou postar o vídeo pra vocês ainda, galera Nem que seja só o primeiro dia do servidor ali Esse tipo de coisa Mas eu vou tentar trazer esse vídeo pra vocês, galera Vocês vão ver o quanto que esse servidor ficou top, galera Foi o servidor que eu joguei hoje, tá Não é esse servidor aqui que eu tô passando vídeo pra vocês, tá bom Até já entrei no servidor hoje Com a outra conta do iPhone que eu criei Já doei a base pra alguém lá Só entrei lá Fiquei com raiva, né Só entrei lá Já falei a senha E falei o motivo que eu tava saindo E só sair do servidor, troca Mas eu como falei pra vocês, né, galera Não é certo ficar pensando no problema O certo é você pensar numa solução, né Porque se você pensar no problema Você vai ter mais problema, né, Platinho? Porque o seu pensamento tem poder, né, troca A palavra tem poder, né Então se você pensar no problema Falar de problema Você vai ter problema Se você pensar no resultado Pensar na solução Você obviamente vai ter a solução, né Conselho colocou pra vocês também, Platinho Quando você se deparar com um problema Não fica procurando o culpado Ou procurando um porquê disso, porquê daquilo Ah, porque é comigo Porque é só comigo Não, Platinho Começa a procurar um resultado Uma solução pro seu problema Tá com um probleminha? E a solução qual é? Colocar a culpa pros outros Ou colocar a culpa em alguém Em alguma coisa Vai resolver o seu problema? Não Então não, Platinho Não pensa no problema Não pensa Culpado, né, Platinho Pensa num resultado, velho O que você vai fazer, Platinho Pensa na solução E é isso, galera O vídeo vai ficar por aqui Se inscreve no canal Deixa o like Valeu e fui! Fui!